Depois dessa eu vou até gravar. Fala aí, Marceneiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Marceneiros de Sucesso. Estamos aqui na Minnelli, ao lado da Rê, da Censo. Estamos aqui, olha aí, ó, Rondão, do Império. Esse daqui é o Cris, da Marcenaria Martins, Rê, da Censo ERP e Marcão! É! Pois é, galerinha, estamos aqui no Distrito da Minnelli. Vamos falar com vocês sobre não só a MRF 1000, mas eu também vou mostrar as outras coladeirinhas deles. Então, ó, roda a vinheta que hoje o assunto promete. Fala aí, Marceneiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Marceneiros de Sucesso. Pois é, hoje nós estamos aqui na Minnelli, diretamente com a Rê Marcão também, está aqui me acompanhando. Pois é, vamos falar dessas crianças aqui, ó. MRF 1000 e as outras criancinhas. Rapaz, eu estou babando nessa bichinha aqui há um tempo. Pois é, Marceneiros, vamos começar falando aqui da coladeira de borda. Essa daqui é a 400. Cara, é, coladeirazinha bacana. A Minnelli tem um sistema diferente para as coladeiras. Mas eu vou mostrar ele para vocês. Aqui está a 400, galerinha. Pois é, como eu disse, a Minnelli tem um sistema... Vou atrapalhar vocês aqui dois minutinhos. Como eu disse, a Minnelli tem um sistema diferente para as coladeiras, mas enquanto geralmente as coladeiras são aquelas de... Você passa a chapa deitada aqui encostando o rolete, não. A Minnelli, a chapa vai passar sempre em pé. Olha aqui. Vamos lá, vamos botar uma chapinha aqui. Claro. Você sempre vai passar a chapa em pé. Jefferson, pode passar aqui? Posso passar? Não, só posso até eu mesmo passar? Só para mostrar? Ah, então tá bom. Cara, o acionamento dela é no pé. Pronto, cortada a fita. Uma coisinha que eu nunca sou, que eu não sou muito fã, é ela não ter o avanço da fita. Você tem que passar o cilindro, você tem que passar a peça em cima para ela puxar a fita. Mas também não denigre muito, não. Você vai ter esse ajuste aqui, cara, para travar as peças, para você não ter que ficar expondo a mão e também para proteger o próprio cilindro. Então, ela tem umas funções interessantes, tá bom? Regulagem de altura de cilindro, fica tudo certo aqui por cima. Corte do pé, corte da fita é aqui. Suporta cilindro, suporta rolo de fita de até 300 metros. Cara, é uma maquinazinha bacana, tem a mesinha extensora para ela. A vantagem dessa máquina é basicamente ela não ocupar tanto espaço dentro da marcenaria. Principalmente na questão de passar a chapa, porque a chapa vai estar em pé, você não vai ter muita dor de cabeça. Agora, chegou uma outra criancinha aqui que é a 8000. Cara, essa 8000 eu ainda não tinha visto, mas controle de iluminação do rolete. Isso aqui eu até conversei com o Felipe sobre a questão, a opção da gente colocar ali atrás, cara, uma lâmpada infravermelha, para você já fazer o pré-aquecimento da fita. Ainda que não seja necessário, porque a chapa passa muito perto do cilindro aqui, e você consegue pré-aquecer a fita, tá bom? Isso aqui é uma coisa interessante, mas eu pessoalmente, sabendo que isso pode acontecer, você colocaria uma lâmpada ali, mas a fita, o rolo em si, a máquina em si é bem interessante. Então, todos os fusíveis dela são externos, você tem aqui o acesso a todos os fusíveis, motor 1, motor 2, aquecimento, tudo, cara, você consegue controlar aqui na parte externa dela, é bem interessante. Cilindro e o avanço para a fita, tá ok? Isso daqui, esse rolete aqui também, exatamente a mesma coisa, você vai fazer a regulagem, você vai soltar, vai prensar, para que a fita possa passar em pé aqui, sem você ter dor de cabeça, sem ter que ficar segurando a fita por muito tempo, beleza? E, cara, bem interessante essa máquina, tá? Eu gostei bastante dela. A mesa extensora dela é um pouquinho maior do que a da 4100. O sistema de corte é o mesmo aqui embaixo, ó, pedalzinho, você vai pisar, vai conseguir fazer o corte. Máquina bem interessante. Ô Jefferson, se importa? Me fala aí, dessa daqui e a 4100, qual que é a principal diferença entre elas? A principal diferença é o comprimento da máquina, essa daqui ela tem um metro a mais de comprimento. Isso. E ela tem dois reservatórios de cola, né? Sim. Onde é possível fazer uma troca? Ah, nossa, que bacana, cara. Dois coelhos se mantêm aquecidos ao mesmo tempo. Então, é só você mudar aqui e aqui embaixo, deixa eu ver, é só empurrar. O reservatório e fechar a tampa. Aí tá feita a troca de coelhos. Ela também possui dois painéis, né? Sim, não, ela tem os dois painéis que você aquece o primeiro coleiro e o segundo coleiro. É o primeiro coleiro e o segundo coleiro, inverso. Velocidade é a mesma. Cara, muito massa. Eu não tinha reparado nisso. Nossa, achei muito interessante essa função dela aí, tá? Muito bacana. Beleza. Diferença percentual de preço dá oito mil para quatro e cem. Vai dar uns oitenta por cento a mais de valor. Oitenta por cento a mais de valor. Ok, mas eu pessoalmente, igual te falei, eu acho que vale a pena, tá? Vale. Beleza. Não, com certeza, bem menos espaço. E aí tem a Júnior, né, meus heredos? A 1100, que é aquela para você que tá começando. Uma da coladeirazinha com um valor bem interessante. A parte do coleiro, a parte do rolo já é externo. Ela não vai ter suporte de fita. O corte dela vai ser aqui em cima. Então, terminou de passar a chapa. Vai fazer o cortezinho. Pois é. Essa daqui, a 1100, é uma máquina de entrada, valor super acessível. Uma máquina com um bom valor de mercado. Pra você que tá começando, tá aí uma senhora opção. E agora, eu vou ver se eu consigo dar um vizinho na MRF1000. Eu acho que eu vou ter que esperar terminar o atendimento. Daqui a pouco eu volto com vocês mostrando a MRF1000 atualizada. Isso aí, marceneiros. Então, vamos falar dessa menina. MRF1000. Cara, teve uma pilha de atualizações na MRF1000. Desde a última vez. Primeira delas. Um problema sério que a gente tinha com a MRF1000. Era a questão da regulagem do polidor. Polidor dela. Deixa eu ver se eu vou conseguir levantar isso aqui. Não sei. Acho que sim. Talvez não. Deixa eu ver. Pronto. Deu pra levantar. Não afrouxei muito pra dar tempo. O polidorzinho dela tá aqui. Vou desligar a máquina. Ó. A gente tinha um problema sério com a regulagem do polidor. Que antigamente era inferior. Agora não, cara. Pra você regular a altura desse polidor. É só você ajustar um lado pro outro aqui. Essa chavinha já vem junto. A chavezinha Allen. E pra você ajustar a profundidade dele. É só você fazer o ajuste aqui. Então, não precisa mais de ficar levantando a máquina pra fazer esse monte de futucação. Aqui. Teve a atualização da lâmina. Agora é uma lâmina melhor. Mais resistente. Os rolamentos básicos continuam o mesmo. Teve a atualização dessa lâmina aqui também. Tiveram algumas boas atualizações. As molas aqui dentro foram atualizadas. Essas manoplas mais fáceis de você trabalhar. Teve também a atualização desse bichinho aqui. Que antigamente era mais... Antigamente ele era mais simples. Agora não. Ele já tem as medidas tudo aqui agarradas nele. Vamos baixar. Ó. Aqui é o reguladorzinho dela. Tem um espaçozinho certinho pra ele encaixar aqui ó. Botou aqui. Ele ajusta. Você aperta a máquina. Tá tudo montado. Continua com a regulagem de avanço. Regulagem de velocidade tanto do avanço quanto do polidor. Forte continua o mesmo. Mas cara. É uma máquina que foi bem atualizada. Principalmente nessa questão do polidor. A questão de ajuste da... De embolar a fita aqui. Eu dei uma olhada. E eles fizeram algumas melhoriazinhas nessa parte de baixo dele. Vamos ver se a gente consegue mostrar pra vocês. Esse lugarzinho aqui ó. Essa bichinha aqui. Teve atualização também. Tá bom. Então. O ajuste. Continua. Aqui. O ajuste de altura das lâminas. Continua aqui. Mas essa parte onde sai a fita. Teve uma atualizaçãozinha. Então. Aqui você quase não tem fita agarrando. Tá bom. Melhorou bastante esse contexto. Pois é. Marceleros. É isso aí. Terminando esse passeio aqui pela Minelli. Tá entregue pra vocês. As atualizações da MRF 1000. As novas máquinas A400 a 8000. Dois coleiros. Muito bacana. E aquela 1100 de entrada como sempre. Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar pra você o vídeo aqui do lado. Falando sobre a MRF 1000 da Minelli. E o outro vídeo. Falando sobre coladeiras. Que foi o vídeo que eu gravei. Pra gente soltar aqui. Ok. Forte abraço. E até a próxima.